TVI Puyuna, um oferecimento, JR, terraplenagem e materiais para a construção. Bom dia, amigos da TVI Puyuna. Nesta madrugada, agora de sexta-feira, por volta da uma hora da manhã, uma van que estava estacionada aqui na zona rural, aqui numa descida da estrada, aqui, escapou a marcha e desceu o morro abaixo, caindo em cima da propriedade, aqui perto do bairro do Canecão. Tivemos aí apenas danos materiais, como você pode ver aí. A van caiu em cima da parte da casa aqui do padre Sr. Marcelo, onde destruiu tudo aqui, um cômodo aqui, mas graças a Deus não teve ninguém ferido, somente danos materiais. O grito do magrão aí está fazendo o resgate da van aqui, que ela escapou no morro aqui, caiu lá na casa, bateu na casa lá embaixo, destruiu parte da casa. Agora o autogincho, o magrão, o líder aqui, está fazendo o resgate dela aqui. Você vê aqui o cabo de aço aqui, está puxando ali, está trazendo a van para cima. Mas a van estava, ela caiu lá embaixo, você vê aquela parte branca lá, que é a tampa da geladeira, né? Ela pegou em cima da geladeira, quebrou lá a parte do telhado ali. Ali era um cômodo, né? Lá era um cômodo, né Marcelo? Era um cômodo. Era um cômodo da casa lá, então ela escapou aqui de cima aqui, voou, bateu, caiu lá embaixo, lá. Isso foi acontecendo lá por volta da uma hora da manhã? Isso. É, foi por volta da uma hora da manhã. É, pessoal, segundo informações do próprio dono da van, né? Ela estava estacionada aqui nesse local aqui, né? Onde você vê essa pedrinha aqui, ó. E essa pedra estava ajudando a calçar a van. Não sei se dá para você ver aí, ó. Tem o sinal do pneu que ela estava parada aqui. E essa pedra estava ajudando o calçar, ela... Ela escapou aqui, né? Estava morro abaixo, né? Deve ter soltado a marcha, então ela foi parar lá embaixo. É, caindo lá em cima da casa do pessoal lá, né? Graças a Deus não teve ninguém ferido. Somente dando os materiais, quebrou parte da casa lá. E agora a gente estava mostrando aqui um pouco do resgate aqui. O autolíder... Auto-socorro líder Magrão está fazendo aqui, né? Bom dia, Magrão. Você foi acionado para fazer esse resgate que aconteceu nessa madrugada aí? Fala para a gente o que aconteceu aí. É, eu fui acionado por uma base de Pozo Alegre para dar apoio nesse resgate aí da van. Que parece que ela desceu aí meio desgovernada e caiu lá embaixo de uma casa lá para baixo. Uns 60 metros de revanceira abaixo. É, graças a Deus estava só carregada com mercadoria, né? Isso, graças a Deus não tinha ninguém nos cômodos, onde ela caiu e só estava carregada com mercadoria com batata palha. E mais uma vez o autolíder fazendo aí o resgate aí aqui na região. A serviço mais pesada só para falar, né, Magrão? É isso aí. Falou. Se precisar aí do serviço do Magrão, tomara que não precisa. Se precisar, estamos aí, né, Magrão? Líder do Magrão e Cuiuna. Valeu, um abraço. 3-3-2-15-88. Repete. 3-3-3-2-15-88. 35, pode.